Os estúdios da TV SPL têm a satisfação de receber hoje Manuel Marcos, filho de Antônio Marcos, cantor, que vai contar para nós essa sua história de vida artística, como começou e por que só agora aparece na mídia como o filho do grande cantor do tempo da Jovem Guarda. Manuel Marcos, os seus cumprimentos para os internautas da TV SPL. Eu queria deixar o carinho a todos, né, o pessoal que curte a internet, e para me dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje participando do seu programa. Manuel Marcos, você começou na vida artística com poucos anos. Era menor e já tocava, ia cantar, ia cantar. E conta para nós essa história aí do Antônio Marcos, que você não ficou sabendo que ele era seu pai, e ele não ficou sabendo que tinha um filho. Como é que é essa história? Por que agora apareceu isso? A gente tem que voltar um pouco. No tempo da década de 60, minha mãe foi atriz, chamou-se Miriam Mota, e namorou com meu pai nessa época, ele também foi ator, e se conheceram assim. E aí durante, eu decorrendo aí em 68, mais ou menos, eles se separaram. Então cada um ganhou uma estrada diferente, um rumo diferente. E meu pai caminhou. Deslanchou, minha mãe foi para o outro lado, acabou se tornando, depois desistiu da carreira, e se tornou dona de casa. Então, desde criança, a gente já tinha influência da jovem guarda, porque minha mãe também canta, toca violão, e a gente acordava logo cedo com ela fazendo aquelas músicas, e ao mesmo tempo o café já estava ali quente na mesa, e eu já tive essa influência da música, que eu acredito que seja a melhor música. É a música boa, de qualidade, e são da década de 60. Porque tem música, tem letra, tem mensagem, né? Então eu já vim, em vez de ver, e dei por esse caminho aí. Certo. E quando você ficou sabendo que era filho do Antônio Marques? Então, há mais ou menos uns seis anos atrás, isso é legal ficar ressaltado, que eu sou músico desde 1985, eu já saía para a noite, para tocar com os amigos, fazer baile, né? Antes fiz alguma coisa como DJ, logo no começo dos anos 80, e a gente já fazia música com banda. Então, durante um bando eu fiquei dez anos tocando na noite, fazendo música, compondo, e depois de um tempo, eu fiquei sabendo, por uma tia minha que chegou a mim e falou, Manoel, eu tenho uma coisa para te falar, me parece que você é filho do Antônio Marques. Aí eu fiquei meio assim, mas quem é Antônio Marques? Antônio Marques, cantor. Aí eu falei, pô, é mesmo? Aí eu chamei meu pai, que meu pai me criou, eu conversei com a minha mãe, ela ainda ficou meio arredia, eu falei, bom, eu tenho que buscar a verdade, porque a gente tem uma identidade, a gente precisa saber qual que é. E eu fui buscar a família. E aí eu tive que brecar, porque eu tive uma preocupação muito grande, eu falei, eu não posso ir para a mídia, nesse momento, falar que sou filho do Antônio Marques, filho mais velho, e jogar isso no ar, sem antes saber se é verdade, se é fato. E eu fiquei um ano tentando entrar nos bastidores em contato com a família. Então foi um ano, assim, muito complicado, então, ver essa história, a tona, né, aquela coisa de família. E eu fiquei sem querer ir para a mídia, tentando resguardar, inclusive, a família do meu pai. E aí eu falei, bom, o que eu faço agora? Foi quando eu consegui o telefone do advogado, que cuida das coisas da Paula Manduarte, doutora Mônica também, é tia dela, que cuida das coisas delas, e entrou em contato comigo. Depois que eu entrei em contato, eu conheci a Amanda, que era minha irmã, mas depois de mim veio a Amanda, e ela falou de cara, não, mano, você é filho do papai, não precisa fazer exame nenhum, aquela coisa de irmã, foi um encontro muito bonito, muito emocionante, e eu peguei e falei, não, eu quero fazer. Eu faço questão de fazer. Entre, entre e fazer, e saiu o resultado, eu conheci a família, que também disseram para mim, não, mano, não precisa fazer, está na cara, não tem como, deixa isso para lá. Aí eu peguei e falei, não, é uma questão pessoal minha, até para esclarecer as coisas, e que tudo daqui para frente caminha de uma forma melhor. E a gente fez, e o resultado, era esse o meu esperado, deu 100% de positivo exame, e a gente continuou a caminhada. E hoje, eu acabei tomando a frente de alguns assuntos que dizem respeito a direitos autorais do meu pai, porque a coisa não vinha correndo do jeito que era para correr. Então, a gente veio nessa caminhada, nesse processo, e hoje em dia, eu tenho o carinho, o respeito de toda a família, da minha avó, e quer dizer, para mim, eu sou um cara de sorte, bicho, ter duas famílias, né, é uma para quem realmente tem sorte. Então, para mim, fantástico, do jeito que aconteceu a coisa. No começo desse mês, lá em São Miguel Paulista, bairro onde o Antônio Marcos foi criado, e onde você também conviveu, tem raízes, né? Isso, tem raízes. Houve uma grande homenagem ao Antônio Marcos. E lá se reuniram muitos cantores, a Gazeta de São Miguel registrou o fato, e lá, praticamente, muita gente que não sabia da sua existência como filho do Antônio Marcos, ficou sabendo. Como foi essa festa? Como você se sentiu lá, seu pai sendo homenageado? Parece que vão dar o nome dele à Casa de Cultura de São Miguel Paulista. Como é que foi isso? Eu acho que foi uma homenagem, assim, mais do que justa para o Antônio Marcos, né, que foi um grande cantor. Eu sou suspeito para falar de elogios, porque sou filho, então você fica meio ali, mas eu acho que foi um grande artista, as músicas dele são regravadas até hoje. Tem raízes em São Miguel, e eu acho que nada mais justo do que esse tipo de homenagem. A festa, para mim, foi maravilhosa. Eu vinha comentando, inclusive, com o Francisco, que eu peguei meio que de surpresa, né, depois de uma viagem da Zona Sul, pegar toda a Rádio Auleste e chegar lá, eu meio que já fui entrando e já cantando no palco, né? Então foi uma surpresa, para mim, já de cara e depois para o público também, que não me conhecia. Porque eu fiz questão, antes de fazer o trabalho que a gente está fazendo, de não aparecer na mídia. Eu jamais quis usar o fato de ser filho do Antônio Marcos como coisa para a mídia. Eu falei, não, já que a gente vai fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa legal. Depois do trabalho acertado, da coisa caminhando, a gente vai resolver fazer alguma coisa. Então, quando eu entrei, que eu cantei a Menina de Trança, que foi um grande sucesso da carreira do meu pai, e o público aceitou de pronto, né, aplaudindo até antes de eu terminar a música, para mim foi emocionante, né, bicho? Estar com toda a minha família ali, presente ali junto comigo, me apoiando, me dando essa força, foi fantástico. Então, juntou o útil e agradável. Foi uma festa em homenagem a... Seria o aniversário dele? O aniversário, é. Foi um listo de comemoração, para lembrar do artista, da pessoa, fazer uma reunião de amigos, e ao mesmo tempo fazer a homenagem para o aniversário, né? Ele faria oito. Ele faria... Ele faria oito de novembro. Ele estaria com sessenta e dois. Sessenta e dois. É. E aí a gente fez essa festa aí, que não foi a última, né? É. Vai ter outras aí na sequência, e eu acho que nada mais justo do que a Casa de Cultura de São Miguel, porque se trata de cultura, e agora levou no nome de Antônio Marcos, então, sem comentário, né? E ele faleceu há quinze anos passados. Há quinze anos, em noventa e um. Em noventa e um. É, em noventa e um. E quando ele faleceu, ele não sabia da sua existência? Não, não, infelizmente, com certeza ele sabe agora, mas meu pai não sabia da minha existência e eu também não sabia que era filho mais velho dele. Mas o irmão e ocultou isso aí? Ocultou durante um tempo, né? Certo. Por questões particulares dela, ela achou no direito de reservar. E a gente, cada um caminhou paralelo, ele na música, eu também na música, por portas diferentes, né? É. Pra hoje encontrar a família aí. Ok. E você se dá bem com as suas irmãs? Com... São cinco irmãos agora? É, eu acho que se for melhor, estraga. É, eu acho que até sou um pouco mimado, às vezes, e... Então você é o mais velho, depois vem... Depois vem a Amanda, depois vem a Aretha, a Paloma, e o Pablo, que é o Gaçula. E o Pablo e o Gaçula. É. Mas de todo mundo, a turma ali se dá super bem. E você vinha tocando com o seu conjunto, com a sua banda, e agora tá fazendo um trabalho solo. É o primeiro trabalho solo da sua carreira. A minha carreira é o primeiro solo, e traz aí sete, seis canções, né, do meu pai que fizeram sucesso, a gente tá em estúdio ainda, terminando o trabalho, e a gente tá fazendo a divulgação agora com as três, que é Como Vai Você, Menina de Trança, e Preciso Te Encontrar, que é uma canção da minha avó, da minha tia Célia Luque, que fizeram essa composição. A sua avó, tá o nome dela, e ela mora em São Miguel Paulista, né? É, Denise Barbosa. Ela mora agora no Parque Continental. Denise Barbosa. É, é um grande compositor do meio artístico, né? Ela tem grande sucesso. E eu tenho uma felicidade de estar gravando uma música dela, da minha tia, vai entrar nesse trabalho, tem duas composições minhas também, com um parceiro meu, vão ser autores de 12 canções, e eu acho que o povo vai gostar, o pessoal vai aplaudir, se Deus quiser. E esse trabalho vai estar pronto quando? Acredito que até o finalzinho de janeiro a gente já esteja com tudo esquematizado. Agora tem a parte toda de produção, nós estamos recomeçando. Esse trabalho já vem numa caminhada de mais de dois anos, né? A gente no meio do caminho teve que parar para reajustar algumas coisas que estavam precisando reajustar, mudar a parte de produção, então a gente teve o carinho de fazer uma coisa um pouco melhor na parte de produção, mudamos de produtor, então nesse meio tempo fosse aí quase dois anos para poder sair esse trabalho. Agora a gente está na parte certa, na reta final, e acredito que vai dar pé. Eu que conheci o Antônio Marcos, vendo você pessoalmente, a semelhança física é muito grande. E aí ouvindo esse trabalho aqui também, dá para perceber que o timbre de voz é bastante parecido. É comum eu lembrar isso, e para mim, especialmente, eu acho legal porque eu recebo todo o carinho que meu pai deixou, a mensagem que ele deixou através das pessoas que gostavam dele. Então se um pouquinho eu lembrar meu pai, eu já estou satisfeito, se eu for metade do homem que ele foi, eu já estou satisfeito, então para mim tudo é festa, para mim tudo é alegria. Então, Manoel Marcos, telefone para contato, e-mail, se você está no Orkut. A gente já está nessa parte de divulgação do CD, e tem o site, já que se chama manuelmarcos.com.br, que é o site onde a gente encontra o telefone de contato, o pessoal da produção, tem a parte do Orkut também, que é a comunidade Antônio Marcos, clave girassol com S, sol, onde a pessoa adquire mais informações sobre o meu pai, um pouco de mim também. Então, o site é esse. E aí, lá tem o telefone, contato e... Dá o telefone também? É 5663-3767. Muito bem, então vamos ouvir o Manoel Marcos cantando alguns sucessos do Antônio Marcos. Música E aí, lá tem o telefone, e aí, lá tem o telefone, e aí, lá tem o telefone, como você? E aí, lá tem o telefone, que já modificou a minha vida, razão da minha paz, tão dividida. Nem sei se eu gosto mais de mim, Onde você Vem Que aceita Te amar Me faz meu Eu quero amanhecer Ao seu lugar Preciso tanto Me fazer feliz Vem Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Como vai Você Desde os tempos De criança Você usava trança E eu gostava Tanto, tanto De você Você esqueceu Eu lembro ainda Nossa vida Era tão linda E eu gostava Tanto, tanto De você Mas o tempo Mas o tempo Foi correndo Você foi me esquecendo O que era nosso Infelizmente Terminou Seu amor Seu amor E amor E eu sozinho Esquecendo Felicidade Foi um sonho Que passou Menina de dança Menina de dança Não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando E eu só chorando Menina de dança Menina de dança Esqueceu de me amar Menina de dança Matou a esperança Matou a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de dança E faça E faça Mendoza Ficou na lembrança